Uma tragédia deixou 25 mortos e 8 feridos na região norte do estado. O ônibus de passeio que voltava da praia de Guarajuba, no litoral norte, e seguia para a cidade de Jacobina, bateu de frente com um caminhão carregado com manga. Uma viagem a passeio que terminou em tragédia. Os passageiros do ônibus voltavam de um final de semana no litoral norte da Bahia, quando o veículo bateu de frente com um caminhão carregado de frutas. 25 pessoas morreram, 3 no caminhão e 22 no ônibus. Entre elas, uma gestante, crianças e adolescentes. Alexandre perdeu a filha de 14 anos. Eu só desejei um bom dia para ela e um bom retorno também. Foi a minha última palavra para minha filha, a minha WhatsApp. Não tenho nem como explicar porque é minha filha. E assim, eu tenho um menino de 6 anos e ela de 14, então, de qualquer forma, é uma parte de mim. A batida foi na BR-324, a quase 300 quilômetros de Salvador, e perto da cidade de São José do Jacuípe. Os passageiros do ônibus eram de Jacobina, no norte da Bahia. A prefeitura da cidade decretou três dias de luto e organizou um velório coletivo em um ginásio de esportes. Já as vítimas que estavam no caminhão são de Juazeiro, na mesma região do estado. Uma notícia que se recebe que tentamos não acreditar, mas, infelizmente, a força que a gente procura os pés, a gente não acha. Além dos mortos, oito pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança. Quatro estão em hospitais em cidades próximas ao acidente. Duas foram transferidas aqui para Salvador e duas para a Feira de Santana, cidade vizinha à capital. Uma perícia foi feita no local do acidente para apurar as causas da batida. Segundo uma brigada de voluntários que ajudou no resgate, o ônibus estaria na contramão. De acordo com a Agência Reguladora de Transportes da Bahia, o veículo e a empresa responsável estavam com as vistorias e o registro em dia.